Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki da Atuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre como melhorar a leitura de partitura, como você pode melhorar a sua leitura, ok? Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal clicando aí no cantinho, nesse cinto vermelho, ativa as notificações no sininho para receber todas as notificações. Agora você tem que optar por receber todas as notificações, ok? Deixe o seu comentário, o seu like aqui no vídeo se você gosta. Essa é uma forma de a gente medir, de eu medir o que vocês estão gostando e para onde eu vou produzindo mais conteúdo, certo? Bom, lá no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, você pode interagir comigo por mensagem, tem os meus stories que eu vou postando, dando dicas exclusivas, às vezes só por lá. E também tem o grupo do Telegram, que eu produzo um conteúdo exclusivo por semana só para o pessoal que está lá no Telegram. Então se você quer receber esse conteúdo que não tem em outro lugar, vai lá no grupo do Telegram, eu faço pesquisas com o pessoal que está lá no grupo, o pessoal vota e eu vou lá e produzo um vídeo, uma mensagem de voz, um texto, alguma coisa para ajudar vocês. Ok? Então, conteúdo exclusivo lá no grupo do Telegram. Bom, seguinte, todo mundo vem com essas perguntas, tudo isso que eu estou falando nos últimos vídeos aqui, são perguntas que as pessoas me fazem diariamente praticamente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. E querem respostas mágicas, querem fórmulas mágicas. Aquelas perguntas assim, Ricardo, como melhor a leitura da partitura? Ah, você pega duas xícaras de sal, não, não existe, não existe uma formulazinha assim, uma magiquinha que você faz, não, não existe. Tudo requer muito treino, disciplina e esforço da sua parte. Você pega a dica que eu te dou e treina com consistência. O que é consistência? É você treinar todos os dias. Todos os dias você vai lá e treina aquilo. E aí, com o tempo, com aquele tanto de horas que você vai somando, aí você vai ficando bom naquilo, pode ter certeza, tá? Então, tudo é uma questão de treino, tudo, tá bom? Bom, então, qual é a dica pra você? Pegue coisas fáceis, tá? É bem simples essa dica. Pegue partituras fáceis, fáceis, facinho, facinho mesmo, tá? E você treina tocar uma partitura nova por dia. Uma nova por dia, mas pega coisa fácil. Não pega aquela coisa que é impossível, tá? Primeiro, leia os ritmos, tá bom? Primeiro, pega a partitura que você pegou. Ah, deixa eu ver qual é o ritmo. Tá, 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 ti. Tá, 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 tá. Entenda qual é o ritmo daquelas notas. Aonde tem pausa, aonde tem som, quanto dura cada uma delas. Naquela partitura nova que você pegou. Depois, você olha as notas que estão naqueles ritmos e solfeja o ritmo com as notas. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Do, ré, mi, fá, 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 sol. Sei lá, tô falando notas aleatórias aqui em ordem, na verdade, né? Você vai ler aquelas notas com o ritmo. Ah, beleza. Começou a entender. Aí, você vai lá, pega o seu violino. Primeiro, pega dois compassos, três. Um trecho pequeno. E treina só o ritmo, né? Então, tá, 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 tá. Ah, legal. Esse é o ritmo. Tá, 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 tá. Ah, legal. Agora, deixa eu ver com as notas. Diminui a velocidade devagar. Diminui totalmente a velocidade do que é, do que é o real pra você tocar. Tá, 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 tá. Ótimo. Parte pro próximo compasso, pros próximos dois, pra próxima frase. E todo dia, pega um trecho novo. Um trecho novo, todos os dias. Assim, você vai melhorar a sua leitura, né? É claro que o recomendável é que você esteja fazendo um método de leitura. Aqui no estúdio, aqui no Centro Suzukindaiatuba, com os meus alunos, eu tenho um processo que eu faço. Primeiro, pego um livro tal, livro dois, livro três, e vai numa ordem desenvolvendo toda a parte de entendimento do ritmo, das figuras positivas, negativas, os nomes das figuras, solfejo rítmico, solfejo melódico, tocando. Então, tem todo um processo. Aqui que eu tô te dando é uma dica, não é um curso de leitura, ok? Inclusive, no meu curso online, lá, eles têm um livro, né, que eu indico pra comprar, e eu ensino as lições, como estudar, e com aquele jeito que eu ensino ali, não tem como a pessoa não saber ler, e ler muito bem, tá bom? Se você se interessa pelo meu curso online, em 2019 agora não tem mais vagas, só em 2020, tá bom? Mas aqui na descrição desse vídeo aqui, tem um link que você pode cadastrar o seu e-mail, e quando for abrir vagas, que abre só por alguns dias as vagas, tá bom? Você vai ser avisado por e-mail, ou também eu publico aqui, e no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Enfim, voltando pra leitura, consistência é o segredo, tá bom? Devagar é o segredo. Todos os dias é a consistência. Não adianta você querer ler uma partitura por mês, uma vez por mês, 5, 10 minutos ou uma hora, não. É consistência. Todo dia pega uma coisa nova pra você ler. Treina a pegar coisas novas e entender a leitura. Você vai ver como que a sua leitura começa a melhorar. E vá por partes. Ritmo, nome das notas, ritmo no violino, notas com ritmo no violino devagar, e depois vai aumentando. Sempre pedacinho por pedacinho. Ok? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like. Me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, e o grupo do Telegram, conteúdo exclusivo por semana lá, eu posto pro pessoal do grupo. Muito obrigado e até mais.